Fala galera, beleza? Eu sou o Secumelo e no MR News de hoje, onde eu trago notícias lá do site, aqui para o canal, eu vou falar da última novidade do momento, a nova Honda 160 Bros 2017. Então já dá um curtir aí no vídeo e vamos ver os detalhes a seguir. A Honda Bros é a líder disparada no seu segmento aqui no mercado brasileiro. Ao total, ela tem 83 mil unidades vendidas de janeiro até agosto. Isso dá 77 mil, isso mesmo, 77 mil unidades a mais do que sua concorrente, a Yamaha Cross 650. A grande novidade da versão 2017 é a cor azul, que mistura partes em branco com azul, isso na versão ESDD. A cor vermelha, que também tem detalhes em branco e vermelho, completa as cores disponíveis apenas na versão ESDD. Já para a versão de entrada, a Honda manteve as cores branco e preto. Basicamente, essa nova cor é a única novidade informada pela Honda para a Bros 2017. No design, ela continua trazendo as mesmas carenagens, rabeta e o painel, que é digital na cor azul e traz as informações padrão. O motor, que é considerado o primeiro do mundo a ter a tecnologia Flex, é o já conhecido monocilíndrico OHC de 162 cilindrados e arrefecimento a ar, que é capaz de gerar a potência máxima de 14,7 cavalos a 8.500 rpm e torque de 1,46 kgfm a 5.500 rpm quando abastecido com etanol. Já abastecido com gasolina, o que gera pouco menos de desempenho, a potência cai pouca coisa e é de 14,5 cavalos a 8.500 rpm. Nas suspensões, a nova 160 Bros 2017 traz garfo telescópico na dianteira com curso de 180 mm e monoshoque de 150 mm na traseira. Os freios, na versão de entrada, são a tambor tanto na dianteira quanto na traseira. Já na versão ESDD, eles são a disco nas duas rodas, com disco de 240 mm na dianteira e 220 mm na traseira. Para fechar os detalhes, ela equipa um escapamento em aço inoxidável na cor preta, que já foi adaptado à segunda fase do ProMult 4. O preço sugerido da nova Bros 2017 para as pessoas de entrada fica em R$ 9.990,00. Isso nas cores preta e branca. Já para a versão ESDD, que é a vermelha e a azul, o preço é sugerido de R$ 11.530,00. E aí, o que achou dessa pequena mudança na cor da Honda Bros 2017? O pessoal lá do Facebook tem comentado que achou ela meio ruim, não gostou muito. Até brincaram falando que o carnaval já tinha chego. Mas brincadeiras à parte, comenta aqui embaixo o que achou. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E se ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Clica aí para se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!